Na BR-116, a equipe de resgate da Eco-Rio Minas atendeu um acidente grave na região de Ubaporanga, entre uma caminhonete e uma motocicleta. Duas vítimas, moradores de Córrego Novo, no Vale do Aço, estavam no carro. O motociclista foi socorrido pela ambulância da concessionária ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O casal apresentava escoriações do rosto e queixava de dores no peito. Os veículos foram removidos a um pátio credenciado do Detran e a BR-116 foi totalmente liberada ainda na manhã de hoje.